A Secretaria de Saúde alterou o raticida utilizado no combate. Então agora, ao invés de usar uma isca, que normalmente era o que era utilizado, ela tem utilizado um outro raticida que é em pó. Esse pó é colocado nas tocas que existem no jardim da praia e ele fica preso nos pelos dos ratos. Ele é hidrorrepelente, então a chuva, a água não vai levar esse pó embora. E a gente coloca na entrada das tocas dos ratos. Então quando eles passam ali, esse pó se adere ao pelo dos ratos e eles fazem o grooming, que é a limpeza. Eles se lambem na tentativa de tirar esse pó e aí que eles ingerem o veneno. Nós estamos pedindo para que a população não descarte lixo de forma errada, não descarte alimentos nas calçadas, não jogue ração aos animais domésticos, em calçadas, em vias públicas, porque esses alimentos servem também aos roedores e aumenta gradativamente a oferta de alimento para eles e a multiplicação desses ratos. Já é proibido pisar na grama, já é proibido pisar nos jardins, mas a gente pede com esse uso do raticida especial, que a gente possa também ter um cuidado a mais, né, com os nossos animais de estimação, para que eles não sejam expostos desnecessariamente. A limpeza está sendo intensificada nos canteiros ornamentais, com toda a nossa equipe, tá, da CESER, da Secretaria de Serviços Públicos, para dar apoio à Secretaria de Meio Ambiente e à Secretaria de Saúde, que é com a equipe da Zoonoses, para a aplicação do novo veneno. Isso é um problema muito sério. A gente, na verdade, está limpando o que está sendo descartado de resíduo irregular dentro dos canteiros. Então, a população tem que se conscientizar que dentro de um canteiro ornamental não é o lugar certo e correto para se fazer um descarte de resíduo. Então, os dois pontos principais quais são? Que a gente evite o descarte de alimentos irregular, fornecendo esse alimento, deixando esse alimento disponível para o rato e a gente intensificando o combate com raticida.